Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Rafael. Nas últimas aulas, nós demos uma olhada maior sobre os conceitos da qualidade, a diferenciação da qualidade no setor público, no setor privado, e algumas ferramentas que fazem parte da qualidade no geral, como oferta, demanda, prestação de serviços. Hoje eu trouxe para nós como adicional uma ferramenta em específico que ela vem a ajudar muito e primordialmente com relação à prestação de serviços. É a ferramenta chamada ServeQual. Como que ela funciona? Essa ferramenta é muito específica para prestação de serviços, por isso que o nome dela ServeQual ou Oferta da Qualidade, Serviços de Qualidade. E como que ela vai atuar? Bom, a ServeQual funciona como uma questão mais qualiquantitativa. Então, primeira coisa, ela mede serviços baseados em expectativa e percepção. Então, lembrem bem, a ServeQual vai trabalhar com dois eixos, percepção, aliás, e expectativa, ou seja, como que eu espero que aquilo vai acontecer e qual que é a minha percepção ou qual que é a minha análise final ou como que eu vou observar aquilo realmente acontecendo. Então, existem esses dois panoramas que a ServeQual vai ajudar a entender. O como eu espero e como realmente acontece. Então, assim, existem vários fatores que são aplicados aí, vários setores no geral aí da atuação da qualidade, em que a ServeQual acaba funcionando. E o setor da saúde, principalmente, setor de educação público, é bastante utilizado, essa ferramenta. Então, eu deixo para vocês darem uma pensada. Qual o setor que vocês poderiam avaliar utilizando uma ServeQual? Vamos entender como que ela funciona. Primeiro ponto, ela funciona com 22 perguntas que são aplicadas a um utilizador ou algum agente utilitário daquele serviço. Por exemplo, vamos pegar o setor de saúde. Como que eu poderia aplicar uma ServeQual? Você pode pegar qualquer pessoa que utiliza o serviço de saúde, seja um UPA, seja um pronto-socorro, seja um hospital público, e aplicar as 22 perguntas pré-estabelecidas. Aí, na primeira entrevista, como que é feita essa análise primária? É entrevistado o que ele considera como serviço ideal, ou seja, qual que é a expectativa dele com relação àquilo. E na segunda entrevista, feita pela mesma pessoa, é feito ali qual que é o desempenho da empresa que é investigado. Ou seja, primeiro é investigado para ele como ele espera que aquilo aconteça, e na segunda entrevista, como realmente acontece. Vocês começam a perceber qual que é a lacuna que tem nessas duas perguntas. O que está acontecendo é uma realidade, e o que ele espera que aconteça é outra realidade. E quão longe está uma da outra? A ServeQual faz justamente essa análise com 22 perguntas. Então, é feito um cálculo, uma análise estatística bem rápida com relação a isso, para análise da segunda entrevista e da primeira entrevista. Qual que é a diferença de uma para a outra? E a partir daí nós temos, então, a diferença da qualidade de um eixo para o outro, da expectativa para a realidade. Mas aí como que é analisado isso? É feito 22 perguntas aleatórias? Não. Nós analisamos, então, dimensões nessa ServeQual. E nós temos aí cinco dimensões básicas que são analisadas, basicamente instituídas a cada entrevista, a mesma entrevista, só que nós analisamos em cinco dimensões. A primeira delas se chama tangibilidade. Ou seja, qual que é a aparência física dos equipamentos, das instalações, do espaço físico desses lugares? Vamos pensar no hospital, né? Você vai perguntar um hospital público, um posto de saúde. Qual que é a aparência física? Qual que é a tangibilidade? Porque tangibilidade é tudo muito palpável, né? Qual que é o espaço tangível e observável que nós temos? Os equipamentos são bons? A sala de espera é boa? A recepção? Como que eu posso observar isso? Aí a gente consegue entender como que a ServeQual atua dentro da tangibilidade. Outra dimensão bastante importante que nós temos é a confiabilidade. Ou seja, a capacidade de entregar o que foi prometido, o que foi oferecido e cumprido, de fato, de forma consistente. Aí você vai perguntando para as pessoas, você recebeu o que tinha programado? O que foi prometido para você foi cumprido depois? Aí a gente consegue entender o caráter de confiança, ou seja, a dimensão de confiabilidade vem nesse critério também. A terceira dimensão é a capacidade de resposta, ou seja, a agilidade em atender o que foi proposto. Se a pessoa vai num posto de saúde, ela tem essa necessidade por algum problema que ela está passando, ou por acompanhar alguém, ou por estar doente, ou passando mal e tudo mais. O quanto de agilidade a essa necessidade foi alçado, foi principalmente proposto. Foi rápido, foi um processo moroso, e geralmente, nessa terceira dimensão, que trata da agilidade, capacidade de resposta, o setor público fica um pouco mais defasado. Então a gente percebe que exige-se uma necessidade maior de resposta a isso. Então, essa terceira dimensão analisa bem esse critério. A quarta dimensão fala sobre segurança. É a sensação de segurança de estar naquele lugar. Então é mais rápido, mais fácil pensar quanto a isso. Você se sente bem? Você se sente seguro sendo atendido por essas pessoas? Elas demonstram que estão aptas para estarem ali? Se a gente for levar isso para o setor da saúde, é extremamente fundamental pensar a segurança nesses setores. Então, ser atendido por um médico que passa confiança, por um enfermeiro, passar pela triagem com relação a isso, então tudo acaba sendo muito bem reportado com relação a essa dimensão de segurança. E a última dimensão da ServiQual, que é bastante interessante também, mas muito subjetiva, é empatia. Ou seja, a questão de atenção, cuidado, como foi bem recepcionado, como foi direcionado. Ou seja, aqui já puxando outra ferramenta da qualidade, que é o fluxograma, as pessoas estão atendendo ao fluxograma para atender bem, direcionar, trazer com maior responsabilidade, empatia, bom atendimento, essas pessoas que foram procurar aquele serviço ou aquele processo. Então a empatia acaba sendo a última dimensão da ServiQual, mas acaba sendo talvez uma das mais difíceis de entender, porque as pessoas todas, como consumidoras daquele serviço, têm diferentes visões. Se vocês forem num posto de saúde, qual que é a qualidade do atendimento que vocês receberam? Vocês foram bem atendidos? Não, sim, por quê? O que aconteceu para que aquilo não acontecesse da forma que deveria? Qual que é a tua expectativa com relação a esse atendimento, a empatia e o que aconteceu de verdade? Qual que é a lacuna que acontece de um para outro? Então essas cinco dimensões são bastante observadas dentro da ServiQual. Existem outras que foram propostas por outros autores, mas essas são as principais e fundamentais. Eu peço para vocês darem uma olhada sempre nos materiais complementares, sempre se aprofundarem mais nessas temáticas e pensarem um pouquinho, onde eu poderia aplicar uma ServiQual? Onde ela renderia essa análise de expectativa e realidade? Fiquem sempre atentos aos materiais colocados lá no nosso Moodle, no nosso ambiente virtual, e sempre discutam com os colegas e tutores e professores que vão vir a seguir ou vieram sobre essa realidade que vocês veem no serviço público. Muito obrigado, bons estudos e até mais! Tchau, tchau, tchau!